Agora vamos falar da Chapecoense que venceu o Corinthians lá na Arena Condá por 2 a 1. Logo aos 5 minutos, Marquinhos Gabriel aproveitou o rebote da cabeçada de Roger e fez Corinthians 1, Chapecoense 0 na Arena Condá. Lance bizarro, Castro encaixou a defesa, mas fora da área. O árbitro só deu cartão amarelo para o goleiro do Corinthians. Mas tudo bem porque na cobrança de falta, Diego Torres marcou o gol de empate da Chape. E aos 49 minutos do segundo tempo, no contra-ataque, Márcio Araújo bateu cruzado, Castro espalmou mal e Dafo chegou para marcar o gol da virada. Fim de jogo, Chapecoense 2, Corinthians 1. Bom André, o que o Corinthians deixou de fazer no primeiro tempo, a Chapecoense fez no segundo, né? E aí contou com esse erro do Castro e principalmente... Dois erros. Dois erros, exatamente. E aquele cartão amarelo que ele levou, não seria um cartão vermelho? Teria que ser vermelho, a arbitragem errou. Então o Castro que já salvou o Corinthians tantas vezes e que nesse ano salvou demais da conta, nesse jogo ele falhou. A derrota foi para o Cuba dele, foram duas falhas dele. Nessa aí, foi mão de alface ali. Foi. A bola passou ali na mão de mesa para o Dafo que fez o gol da vitória da Chape, que dá uma respirada agora na classificação.